Música Queridos amigos e irmãos, neste nosso programa nós vamos ouvir o pronunciamento dos bispos, dos padres, dos diáconos, de todos os assessores, leigos e leigas que se reuniram em Belém do Pará para o segundo encontro da Igreja Católica na Amazônia. O encontro aconteceu no dia 15 e 16 deste mês de novembro. E como bispos nós enviamos uma carta compromisso, de coragem, de esperança a todos os irmãos e irmãs das nossas dioceses, das prelazias e também a todos e a todas as pessoas que queiram ouvir a nossa voz. O pronunciamento diz assim, mas estamos vivendo um momento difícil da história do Brasil e da humanidade. A crise econômica, as pragas da guerra, a corrupção e a violência e o fenômeno das migrações forçadas são consequências de uma crise bem mais profunda, caracterizada pela perda de valores referenciais, tais como a vida e a dignidade humana, o direito à existência das diferentes espécies vegetais e animais que sofrem a incontrolável destruição do maravilhoso Jardim da Criação, ainda visível em muitos recantos desta verde Amazônia. Os projetos predatórios que aqui se alastram pelos rios e pelas matas não levam em conta os direitos da natureza, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais que desde sempre convivem em harmonia e respeito com o ambiente, na casa comum dádiva milenar. O mito do progresso sem limites e do lucro a qualquer custo continuam prometendo o sonho do paraíso aqui na Terra ao alcance de todos. Na realidade, nós assistimos à exclusão social, à discriminação dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, ao inchaço das periferias pobres das nossas cidades. Unimos a nossa voz a tantos que denunciam que este sistema exclui, destrói e mata. Estamos conscientes da nossa responsabilidade de sermos testemunhas da alegria do Evangelho com as nossas vidas e com o compromisso de denunciar os males e de anunciar a esperança do reino de Deus. Reino eterno e universal, reino de verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Lamentamos o distanciamento entre a igreja e os movimentos populares. Pedimos perdão pelas vezes que ficamos calados e omitimos a nossa solidariedade aos pobres e sofredores, aos injustiçados e às vítimas do sistema destruidor que mercantiliza a vida. A igreja em saída que o Papa Francisco nos pede deve ser, em primeiro lugar, uma igreja samaritana, companheira de caminhada, que evangeliza com a compaixão e a misericórdia, confiante na presença viva e profética do Divino Espírito Santo. Refletindo sobre a realidade social e eclesial, à luz dos novos desafios que a história nos impõe, confirmamos e atualizamos alguns dos compromissos assumidos nos encontros anteriores. O processo de mudança é constante e acontece de forma mais rápida que no passado. É possível, urgente e vital, participarmos ativa e responsavelmente da nova época que está surgindo para o planeta Terra, para a humanidade inteira e também para a Amazônia. Somos semeadores de fé, esperança e amor. O semeador nunca desiste de semear, mesmo quando não sabe se verá os frutos maduros das sementes do bem e da justiça plantadas no chão e regadas com lágrimas, fadigas, corajosa perseverança e paciência evangélica. Apoiamos o esforço dos povos indígenas e dos que vivem dos frutos do campo, da floresta e dos rios, pela proteção das terras e das águas que dão sustento às suas comunidades e às suas culturas. Denunciamos como imorais as manobras legislativas que ameaçam os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais consagrados pela Constituição de 1988. A lição de harmonia, respeito e sustentabilidade destes povos vale para o planeta inteiro e para toda a humanidade. Desmascara os ídolos da ganância, do consumo e do desperdício. Constatamos o silêncio de grande parte dos meios de comunicação a respeito da crescente violência, perseguição e criminalização das lideranças camponesas, indígenas e de entidades que defendem os direitos humanos, como a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário. Sentimos a necessidade de uma maior presença da Igreja junto às comunidades espalhadas nesta imensa Amazônia. Preocupa-nos, em muitas delas, a ausência da celebração eucarística, memorial da vida doada de Cristo e da sua vitória sobre o mal e a morte. A realidade urbana desafia também a cada paróquia a se tornar verdadeira comunidade de comunidades. Precisamos renovar os ministérios ordenados, promover e valorizar os ministérios laicais, confiando na variedade dos carismas e na força da unidade e da comunhão. Reafirmamos a importância do Ministério da Palavra para a missão evangelizadora, para a iniciação na vida cristã e para a formação permanente. A promoção do Ministério, da coordenação ou do pastoreio, pode dar ânimo e energia aos animadores e às animadoras de comunidades, grupos e pastorais. Como fruto do Ano da Misericórdia, somos chamados a promover o Ministério do Perdão, da Reconciliação e da Paz, também fora do Sacramento da Penitência, preparando agentes para favorecer o diálogo, o encontro e o perdão entre pessoas, famílias e comunidades. Comprometemos-nos a promover a formação dos candidatos ao Ministério ordenado, para que estejam a serviço das nossas comunidades, livres do mundanismo, do carreirismo, do clericalismo e do autoritarismo. Que saibam confiar nos leigos e nas leigas como sujeitos verdadeiramente responsáveis da ação evangelizadora da Igreja para colaborar com todas as pessoas de boa vontade na construção do desenvolvimento social e cultural. Reconhecemos a missão própria dos leigos e das leigas, na família, no trabalho, na cultura, nos meios de comunicação, na política, na universidade, na arte e no lazer. Eles e elas são a Igreja presente no coração da sociedade. Sal da terra, luz do mundo, sinais do reino que cresce na história humana. Alimentamos a esperança que a rede eclesial panamazônica, que chamamos de Repan, possa contribuir eficazmente com a resistência dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Incentive o diálogo e a colaboração entre as igrejas na obra de evangelização, na defesa e cuidado com a casa comum e na promoção da fraternidade solidária. E agradecemos o Papa Francisco, querido amigo da Amazônia, pelo seu empenho, dedicação, documentos e pronunciamentos, que nos encoraja a uma missão mais ousada em defesa da vida no horizonte de uma ecologia integral. Nossa gratidão à Igreja de Belém, que nos acolheu nestes dias e que celebra com alegria os 400 anos de início da evangelização em terras amazônicas. A memória dos primeiros missionários nos ajuda a vencer o medo de abrir caminhos novos. Estes irmãos e irmãs que precederam tiveram esta coragem, porque acreditaram no único Senhor Jesus Cristo. Caminho rumo ao Pai, verdade que nos liberta e vida plena, dom gratuito do Espírito. Rogamos a Maria, Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia, estrela da evangelização, que nos acompanhe sempre com a sua maternal proteção. E sobre todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.